A função do parlamento, nós temos dois fatores importantes que um depende do outro. Primeiro você cumprir o papel aqui de representante, como legislador, aprovando as leis, modernizando as leis, aprovando aquilo que vem do governo do estado, como também das iniciativas parlamentares, que é o trabalho representativo. E o outro trabalho que você tem que fazer nas bases para fazer com que as regiões sejam contempladas dentro das suas reivindicações que a sociedade almeja lá na região de cada parlamentar. Essa eu entendo que é a função do parlamentar. Uma coisa depende da outra. Se eu fizesse a um lado, acaba o outro sendo prejudicado. Então a função de representatividade com também ações na região.